Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma plataforma IA para a criação de vídeos animados. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então, a ferramenta do vídeo de hoje para estar criando vídeos animados em 3D é essa ferramenta aqui. Ela é uma ferramenta bem promissora e traz uns resultados bem interessantes. A gente consegue estar utilizando a ferramenta de maneira gratuita, também tem a conta premium, claro, mas a gente consegue utilizar aqui bem tranquilo na conta free. A gente vai estar ganhando crédito todo mês aqui, a partir do momento que a gente criar a conta aqui dentro da plataforma. A gente pode estar traduzindo a página. O interessante dessa ferramenta, pessoal, é que ela copia os movimentos do vídeo que a gente vai estar configurando aqui dentro da plataforma. Ou seja, você pode pegar qualquer vídeo que você queira, está transformando em uma animação e utilizar aqui dentro da plataforma. Isso torna a ferramenta bem atrativa para a gente estar utilizando nossos projetos de vídeos de animação. Aqui tem mais algumas explicações sobre a ferramenta. É uma ferramenta bem legal mesmo, galera. Então, para vocês estarem criando a conta de vocês, é só clicar aqui em experimente gratuitamente. Criar a conta de vocês, está utilizando e-mail. A plataforma vai enviar um link de confirmação para o e-mail de vocês, vocês confirmem. E façam a conta. Assim que vocês criarem a conta de vocês aqui dentro da plataforma de inteligência artificial para estar criando o vídeo animado de vocês, vocês vão cair nessa página aqui. Para a gente estar criando o nosso vídeo animado aqui dentro da plataforma é bem simples. Basta a gente estar clicando aqui em Animate 3D. E clicar aqui em Get Start. Logo depois é só a gente clicar aqui em Skip. Vira aqui em 3D Models. E aqui a gente seleciona essa opção aqui. Avatar estilizado. Agora aqui, galera, a gente pode estar selecionando um avatar masculino, feminino ou não especificar. Vamos especificar aqui um feminino. Aqui a gente vai colocar Continuar Sem Foto. Pode também utilizar a foto ali, caso seja do interesse de vocês, né? Estou utilizando essa aqui. Vamos clicar aqui em Próximo. Agora aqui a gente consegue estar mudando as opções do avatar, né? Escolher uma roupa aqui. Flash estilo de cabelo. Vamos clicar aqui em Próximo. Vamos clicar aqui em Continuar Sem Criar Uma Conta. Vamos salvar. Clicar em OK. Agora aqui a gente clica em Create Animation. Aqui a gente tem duas opções, né? A gente vai estar utilizando essa aqui, 3D Animation. Aqui tem mais algumas opções que a gente pode estar utilizando. Vamos utilizar essa. Aqui nós vamos fazer o upload do nosso vídeo para estar pegando os movimentos, para estar sendo inseridos no nosso vídeo de animação 3D. Vamos clicar aqui em Browse Files. Vamos selecionar aqui o nosso vídeo, que eu já tinha baixado antes aqui no PC. Vamos aguardar fazer o upload aqui para dentro da plataforma. E analisar o vídeo. Prontinho. Agora aqui, pessoal, a gente vai estar selecionando aqui essa caixinha. Essa aqui. E essa aqui também. E nessa parte a gente pode estar diminuindo o tamanho do vídeo, tá galera? Vou estar diminuindo aqui o tamanho. Está com 17 segundos. Eu vou diminuir aqui o tamanho. Vou estar aqui para 10 segundos. Vamos clicar aqui em Save. Aqui em Vídeo Output. Está tudo configurado certinho. A gente pode estar clicando aqui em Create. Prontinho. Agora aqui a gente vai estar selecionando Start Job. Vamos aguardar que a ferramenta está terminando de fazer o nosso vídeo. E assim que acabar aqui eu já volto com vocês. Prontinho aqui, pessoal. A ferramenta já está finalizando o nosso vídeo. Vamos clicar aqui em OK. E aqui é o resultado, pessoal. O nosso vídeo de fundo, né? Podem ver que o avatar aí segue os movimentos do vídeo original. O link da ferramenta está na descrição do vídeo. Fica um vídeo bem legal, né, galera? Então, assim, a gente pode estar utilizando qualquer vídeo para estar criando essa animação aqui. É bem simples. A gente pode estar fazendo o download do vídeo aqui nesse botão. Esse aqui é o resultado, pessoal. Agora aqui a gente pode estar levando esse vídeo aqui para um programa de edição de vídeo para estar removendo esse fundo verde, né? E adicionando aí um cenário. Bom, galera, para não ficar nenhuma dúvida no vídeo de hoje, eu quero estar mostrando para vocês como vocês podem fazer para retirar o fundo verde do vídeo animado que a gente acabou de criar. É bem simples, tá, pessoal? Eu estou usando aqui o software onde deixar a filmora, mas você pode utilizar aí o software de edição da sua preferência. Vamos vir aqui em arquivo, importar mídia. Vamos estar importando aqui os arquivos para dentro da linha do tempo. Cortar mais o vídeo aqui que a gente criou lá na plataforma de inteligência artificial. Vamos arrastar ele aqui para a linha do tempo também, para a parte de cima. Vamos diminuir aqui o tempo na linha de baixo. Vamos estar dando dois cliques aqui em cima do vídeo verde, né? E vamos estar selecionando aqui a caixa tela verde. Aqui ficou um pouco diferente, né? A gente pode estar aumentando aqui a tolerância. Vamos colocar aqui em 76, achei até legal. Beleza. Agora aqui a gente pode estar baixando aqui o nosso avatar, né? E colocando ele para rodar aqui dentro do Wondershare, para nós ver como é que ficou. Aqui, galera, claro, vocês podem estar adicionando uma música de fundo, ou então a narração, né? Aí vale a criatividade de cada um de vocês. Fica bem legal, né, galera? Então, isso aí é uma possibilidade que vocês têm para estar criando um vídeo animado. E podem estar estilizando aí da maneira que vocês quiserem, né? O fundo do vídeo. E criar o movimento que vocês quiserem a partir de algum vídeo que vocês tenham aí no seu PC ou então na internet, tá? Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.